Ah, droga. Entra aqui, um minuto. Eu não tenho nada comigo. Olha, eu... Eu tenho uma carteira de estudante, uns 65 dólares, cartão de crédito e acho que uns 50 em moeda. Seu celular. Ah, droga. Deixa aqui. Vamos lá. E aí, vão botar a polícia? Ou o FBI? Não está todo mundo envolvido, né? Por aqui. Por quê? As árvores atrapalham os satélites e a vigilância por drones. Pouca tecnologia derrota alta. Pelo ponto de vista deles, isso deve ser uma operação limitada. Não pode ter exposição. Perguntas não podem ser perguntadas. Achar e capturar nessas ruas seria um último recurso. Se esconder à plena vista. O melhor que pudermos. Vamos precisar de dinheiro. Essa confusão em que você está, não pode me falar nada sobre isso? Não. O quê? Pra tipo minha proteção? É isso? Sério? Eu estou tentando corrigir um erro. Se não fosse importante, muito importante, eu não estaria aqui. Droga, Martin. Você entende como isso é bizarro? Por favor. De quanto precisa? Quatrocentos dólares. Tudo bem. Eu consigo isso. Valeu, Jordan. Tá? Valeu. Pode também passar no quarto e pegar meu notebook? Sim. Talvez pegar uma blusa? Sim. Mais alguma coisa enquanto... É só isso, prometo. Eu vou pegar tudo o que você precisa. Agora mesmo seria melhor, cara. O que quer que seja, que esteja fazendo aqui. Espero que dê tudo certo. Fica bem. Como sabe entrar e sair desse jeito? Eu me acostumei a saber as saídas de todos os lugares onde piso. Nunca se sabe quando o idiota com uma arma pode aparecer. E eu pensava que só estava sendo paranoico. Tenho que te mostrar uma coisa. O que estamos vendo? O que estamos vendo? É de agora? Não, é de ontem. Isso aqui é dessa manhã. A gente saiu e eles entraram. Não, é de ontem. Não, é de ontem. Não, não. Não, não. Não tem pressa. Obrigada. Alguma ideia? Em relação a... Pra onde irmos? Onde vamos nos esconder até de manhã? É, eu tenho uma ideia. Certo. A gente vai levar a história pro seu pai, né? Sim. Ele tem um jornal no norte do estado? Ele é o editor. É. E se ele não publicar? Ele vai publicar, Martin. Tá, mas e se por acaso ele não puder? É sério, eu tava... Eu tava pensando só... Em pegar a mochila e fugir. Me livrar da história. Só fugir. Você teve a oportunidade. O que te impediu? Porque é a sua história. E eu respeito isso. Seu pai, como ele é? Ele é um bom homem. Honesto. E carinhoso. Tudo o que você quer que um pai seja. E o seu? Ele era tudo isso. Ele tava lá no dia 19 de junho. visitando a mãe e o pai. Filho atencioso. Isso nunca acaba. Acredita na vida após a morte? No céu? Não. Eu acredito. E agora eu preciso responder pelo que eu fiz. Marcia. É melhor você ir. Talvez eu chegue em Springfield de amanhã ou não. Mas eu vou ter uma chance, graças a você. Meu pai tá morto. Acho que minha mãe também. Ela nunca se recuperou de tudo isso. Essas páginas são importantes pra você? Então são importantes pra mim. Sua mãe é feia de에서. Serofão é feia de pertes. Acheia é feia de casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.